Cara, eu vou te enganar não, cara. Eu tô acabada. Vai me desculpar, eu não vou te enganar não, mas acabada você tava muito antes de começar a trabalhar aqui. Tá? Vamos combinar. Olha só, vou te dizer uma coisa, vai ter aí uma alteraçãozinha aí no percentual, tá bom? O quê? É, no percentual, é 40%. Pô, Geralda, 40% pra tu? Tá bom, acho justo, né? Mas vou fazer o quê? Tá bom. Não, meu bem, 40% pra tu, 60% pra mim. Caraca, Geralda, isso é um absurdo isso. É, filha, é um absurdo. E a tua mãe te explorar? Quem explorar? Aqui eu tenho fotos, querida. E quem tá explorando era ela que explorava lá em casa. Explorava o meu sabão, a minha água, a luz da Ritinha. Que luz da Ritinha, mãe? Porque na época que você morava lá, ia pegar a ragata na casa da Ritinha. Isso aí é chantagem emocional, hein? Não cai, não. O quê? Não cai, não. Eu vou abrir a tua cara. Sabe que você tá com inveja? Porque você não se conforma que o traste do maci tá querendo a minha chubacona aqui, não à toa. Gente, agora eu quero saber uma coisa de você. Fala. Se o Moacir é um traste, o quê que tu tá com ele? Cadique? O Cadique, Moacir, pra mim, é igual a sandália da Sandy. Não cabe mais no meu pé, mas eu não empresto. É, né, querida? É. Você sabe o quê que é pequeno, igual a sandália da Sandy? Ah. Sabe o meu salário quando eu trabalharava contigo? Cadique pro teu governo e um dia trabalhando aqui com a Geralda, eu ganhei mais do que um mês trabalhando contigo no Sinal. Você tá trabalhando com a Geralda? Aham. Olha, Brit, eu só peço a Deus que ele ilumine muito o teu caminho. Porque a escuridão que eu te desejei... Tu vai precisar de muita luz. Ai, mãe! O que é que eu tô fazendo isso? Querida, porque esse funicular é o coração de mãe. Sempre cabe mais uma pedinte e vai ser eu, tá bom? Com licença, com licença, com licença! Alguém desses quatro centavos vende cinco centavos! Ô, dez centavos! Ô, Graça. Oi. Olha só, eu posso até te dar autorização. Agora tem o seguinte. Aham. Você vai ter que me dar sessenta percentual. Sim, eu sento. E eu faço isso de graça. Uhum. Não, não. Sessenta por cento. Sim, eu vou colocar sessenta no centro do que eu... Mãe! Parou! Parou! Mãe, pelo amor de Deus, mãe! A Geralda, ela concedeu um negócio aqui do funicular pra mim! Querida, ela concede uma filial pra mim, porque você é uma filial de uma... Ô, mãe! Ai, caraca! Geralda, tu tá vendo? Eu tô, meu irmão! Era tudo que ela puder fazer pra ela atrapalhar. Meu esprano era a paz. Olha só, eu não quero palhaçada aqui, não. Porque a partir de agora vocês têm uma meta a cumprir. É diurno e noturno, entendeu? Que isso? A gente vai ter que pedir dinheiro até de noite? Meu amor, eu não quero corpo mole, já falei. Querida, eu tenho 14 filhos, meu corpo tá mole, porra. Meu Deus, depois que... Eu falo até pros meus crushes, eu falo, ó, vai ter que aguentar, hein, que eu tô igual aos aqueles prédios do centro. Qual? Balança, mas não cai. Olha aqui, ó. Jamile, me dá uma coisa pra refrescar, que eu tô bem aborrecida. Deixa nessa. Eu vou ter que trabalhar adicional noturno. Vamos. Essa puta tá querendo me explorar, Jamile. Eu vi. Porra, a melhor coisa pra refrescar. Vem mãezinha, vem mãezinha. Mãezinha? Olha que filhada. Hum, vai. Mãezinha tu vai ver, porra. Desculpa, depois eu te dou outro negócio de guardanapo.